Tchou! Fala comigo seus brabô! É nosso Paitaon, hein? Chegando naquele pique e naquele trânsito também, né? Passando aqui na hora de Copacabana Bora, filho! Naquele pique, hein? Dê dólar no like Fé e amor no coração Vem com o pai, com o Paitaon Eu vou ter que dar um pulinho lá na BMW, pessoal Só que eu tô extremamente atrasado E eu acho que já deve ter fechado Pra ver como é que tá esse negócio aí Se foi aprovado minha garantia ou se não foi Entendeu? Tem uma novelinha aqui Que eu vou contar pra vocês depois Mas agora não E nessa trajetória vamos ver se a gente captura alguma reação Alguma brisada Algum fato inusitado Alguma ocorrência Vambora! Porque quando a Brava tá na pista Tudo pode acontecer Você sabe, né? Eu tô começando a entender O poder dessa máquina aqui, pessoal Eu vou te dizer pra você Eu vou dizer pra você No que eu me referiu Quando eu disse o poder dessa máquina Essa é uma máquina que chama muita atenção, tá? Quando eu comprei essa moto aqui Eu não imaginava Que ela fosse chamar tanta atenção Como ela chama Tá? Pra mim Na minha opinião Eu acho que é uma das motos que mais chama atenção E eu percebi Quando eu olho a gravação depois em casa Eu percebi que a reação das pessoas São as mais diversas possíveis Entendeu? E o que que acontece? Tá Tá filmando Valeu Eu percebi que a gravação Que a Que a Eu percebi que a Acho que o cara tá incomodado com o barulho Eu percebi que a reação são as mais diversas possíveis Eu percebi isso depois da gravação Entendeu? Então o que que eu vi? Que tem muitas reações que chegam a ser até engraçadas Né? Aquela brisada que o pessoal dá, né? Olha o mic ali na moto Então eu percebi que é um vídeo Que o pessoal do canal tem gostado muito Quando as pessoas brisam Então eu vou dar um toque pra vocês Sempre quando olhar o vídeo Não se atenha só no Na thumb, né? E no título Porque não dá pra botar tudo que acontece E as vezes Vocês vão ter que parar e voltar Como muita gente faz Parar e voltar Pra ver a reação Porque as vezes é muito rápido Eu só consigo capturar mesmo É... Sem perceber A imagem, né? Eu consigo capturar sem perceber Eu chego em casa Eu olho o vídeo Aí eu percebo que, pô É uma reação engraçada Bacana, né? Reação a gente nunca sabe qual vai ser, né? Agora Se eu tô na rua e passo uma máquina dessa Meu irmão Minha reação vai ser aquela, né? Aquela reação de Da... Opa Passa Passa, filho Vambora Bora Vai ser aquela reação Fala aí, bro Vai ser aquela reação De pagar um pau mesmo Pra uma máquina dessa Que eu gosto Entendeu? Dar aquela brisada, né? Olha o pizza aí Fala aí, bro Beleza? Trabalhador Isso é bom, rapaz E é isso, pessoal Então sempre olha os vídeos Quando você for voltar Você pausa o vídeo Olha, entendeu? Porque é umas reações Bem inusitadas E eu percebi que Não tem como Não sair com essa moto aqui Não chamar atenção Porque chama muita atenção Isso é bom, assim É perigoso Rio de Janeiro é fogo, né, velho? Rio de Janeiro é perigoso Pra caramba Entendeu? E aí, beleza? Show Rio de Janeiro, porra É perigoso demais Como eu digo Como eu sempre disse, né Zona Sul Barra, Recreio Né É um pouco mais seguro É um pouco mais seguro Então É muito mais fácil andar aqui Né É muito mais fácil andar aqui E tem lugares que eu não vou Sozinho eu não vou mesmo A não ser que seja Eu vou ler em grupo Entendeu? Vocês me entendem, né, pessoal? Dá pra entender Olha o moço brisando ali Brizou Mais um Brizou, brisou Olha lá Brizou, brisou Olha lá Chama, velho Não adianta A braba A braba é bonita, né, filha? Calma aí, boneco Calma aí, filha O outro ali está nervoso Ouviu o barulho da braba Ficou agitado O outro Vai entrar Vai entrar aqui, ó Quer ver? Olha lá Entrou, viu? É fogo Não, ele está certo É a gente aqui que está errado Ele jogou a seta e vai embora Né? Fala com o pai O pai está on Vamos derrubar o túnel Hã? Vamos? Vamos? Vamos derrubar? Não, tem muito carro aqui Não vou Não vou só pecar o vídeo deles, não Ó a bike Gostei dessa Scooter elétrica Boa Fala com o pai Vem Vem A mão está coçando A mão está coçando Hã? Bora Corredorzinho com ela É suave na nave Opa Isso Devagar Aqui tem um radar aqui Eu acho que é 30 por hora Covardia, né? Bora Bora Não mostra que eu não Vambora Ih, peguei o caminho errado Bora Opa, obrigado Valeu, tiozão Tiozão Isso aí, valeu A brava vai abrindo Opa Travessa aí, filho Ela é nervosa, ela, hein Essa bicha aqui é nervosa, hein Olha o flash dela Aí, mais um gigacete que é isso Calma Calma Segura aí Segura aí Bora Ô tio, que isso Calma, o pai está passando Meteu o capacete na cabeça E foi embora Ih, rapaz Moio E agora E agora E agora E agora E agora Será que passa? Hã? Hã? Passou É fácil fazer corredor Com essa moto Fala, filho Não é ruim, não Essa moto aqui Ela é leve Ainda mais a Carbon Essa daqui É a SBRRM Carbon Ó a brava lá no espelho Ó A brava está aqui Fala com o pai Essa moto é brava demais Essa é a brava É isso aí, pessoal Eu estou entrando aqui Vou entrar agora na BMW aqui em Rio Para ver como é que está o lance Da minha garantia Ih, eu acho que já fechou Mas vamos tentar Chegamos bem, graças a Deus Vamos pegar uma cena lá dentro Vamos ver se dá para entrar Valeu Se você não conhece a BMW Rio Vamos entrar aqui para vocês Deixa eu acelerar aqui Quebra esse vidro Olha os moços Opa Valeu, filho Obrigado, hein Está molhado aqui Olha as máquinas aí, pessoal Conhece a BMW aqui dentro Olha aí Olha que máquina, meu irmão Vou chegar lá Fala comigo, seus bravos Botei a Race, pessoal Eu costumo botar só essa gasolina aqui Race na moto, tá Ela baixou bem o preço Está R$6,54 Quando não tem Race Eu boto como um mesmo Mas Preferencialmente eu coloco ela Baixou bem, tá Estava quase das contas Essa gasolina Opa, tudo bom? Não conheço, não E essa Race aqui, galera Dá uma diferença Uma absurda na moto Não só nessa moto Nas outras motos Que eu já andei Pilotei, tive, né Com certeza A Race dá uma explosão Às vezes você não precisa nem botar Né Você não quer gastar muito Bota só um pouquinho Olha lá Brizou, brisou, brisou Casal, viu, brisou O casal brisou ali É engraçado a ver Às vezes você bota só um pouquinho Da Race Tipo 20% De Race 80 de comum Que Já dá uma explosão na moto Olha o moço aí olhando Olha ele olhando ali, ó Vamos pegar? Vamos pegar? Vamos assustar ele, vamos Meti o louco no túnel Bora Meti o louco no túnel Vocês gostam, né Seu brabo Fala com o pai Que o pai chegou E aí, estão curtindo o canal? O canal aqui é com humor, tá, pessoal? Se você gosta de humor Você gosta de humor Tá no canal certo Motovlog é raiz, é claro, né Aquela cortada no túnel Ali eu meti o louco no túnel, velho Vou te falar Meti o louco ali no túnel O mano tava olhando Com a cara de brabo Deve ter amansado o coração dele Que a braba aqui não é mole, não Gosta de motovlog é raiz? Curte moto, carro Com humor? Então vambora Ô, filho Cuidado que o pai tá aqui Cuidado, cuidado Não é jogar certo em vir, não Isso, encosta aí Respeita a braba que ela tá passando Isso aí Respeita a braba que a braba tá passando Vem comigo, vem comigo Brizou lá, hein De leve Loura brisou Então pô, vida, moça Não é possível Não tô fazendo barulho Tu viu ali, amor? Não, não, não Aí não, né Depois eu vou voltar o vídeo aí Pessoal, volta o vídeo aí E vê se ela Tapou o ouvido por causa da moto Não é possível, pô Não, acho que não Aí já é demais, né Botopa aí Vou abrir Bora Depois vocês voltam o vídeo aí E vê se Se realmente foi isso Aí comenta aqui nos comentários Marca, a galera marca, né Tô ligado, hein Tô respondendo os comentários Lá no Insta também O Insta é Rodrigo.Moto.Canal Tá? É um Insta pra conteúdo só de moto Depois Falar pro Insta também Pessoal que Que é do Rio, né O que tá por aqui E quer conhecer Quer marcar Pra trocar uma ideia Vim pro rolê que eu vou É só falar lá no Insta, tá? Ah, pô, Rodrigo Não tem uma moto desse porte Meu amigo Se você tiver uma bicicleta Vai O negócio não é tua moto O negócio é você tá lá Entendeu? O ser humano devia valorizar O coração da pessoa E não o que ela tem Então seja qual for a moto Que você tiver Ou até mesmo a pé, meu irmão Aparece Troca ideia Lá Entendeu? É isso Eu pelo menos penso assim Entendeu? Um rolê Que eu botar essa semana Se não chover Vai ser o rolê das quintas No Lehmins 21h Quem quiser Opa, o que é isso? Quem quiser Brota lá O viu? O taxista meteu a mão E vai embora É, eu vou te falar, velho Pô, tá tudo parado O cara faz isso Aí dá um susto na gente, cara Pra quem pilota Sabe o que é passar um susto Olha os mics aí Vou parar do lado dele Mic de responsa Joé? Beleza? Show Os guerreiros aqui Pra ser mic aqui no Rio Tem que ser corajoso Meu irmão Esse cara tem que ser honrado É em nível máximo Porque o Rio de Janeiro é fogo É isso aí, filho Vamos lá Valeu Sou um fã da polícia, velho Fã E Defensor Vamos que vamos, hein Os mics gostaram da moto Eu não ouvi direito o que ele falou, não Vou tentar ouvir em casa Mas não, fia Não tem como não gostar de você, né, fia Fala pro pai Fala pro pai Galera, deixa aí nos comentários aí Sugestão de vídeo Quais os vídeos que vocês estão gostando mais no canal Entendeu? Escreve aí nos comentários Pra eu dar uma lida Vamos interagir, galera Vamos interagir Pode passar, passa Passa Nada Entendeu? Deixa Deixa aí nos comentários É, vamos pra reunião Vambora Vem que o pai tá Galera, valeu Valeu, valeu pela força, hein Forte abraço pra vocês aí Dê dólar no like Tamo junto Vamos que vamos, hein Se inscreva no canal Ative o sininho Fui